É isso aí galera, eu sou o Rafa Lima, instrutor da Paraquedismo Boituva.com.br. Hoje é dia 14 de outubro de 2017, bora lá, sabadão, bora conhecer aqui a próxima vítima, Isabela, que vai despencar do avião, bora conhecê-la aqui. E aí Isabela, tudo bem? Bem-vinda, primeira vez? Primeira vez. Tá nervosa? Aê, 17 anos, parabéns, e aí o paizão aí, tá liberado então pra voar? Tá liberado. Vamos voar então, e o irmão também, né? O irmão tá ali, ó, tá fazendo treinamento ali, ó, daqui a pouco os dois vão lá pra cima, 12 mil pés de altura, mais ou menos 4 mil metros, despencar do avião a mais de 200 quilômetros por hora, são 45 segundos de escada livre, eu vou abrir o paraquedas, a Isabela vai pilotar, e a gente vai fazer um passeio de 4 minutos até o pouso, beleza? E eu na próxima, se eu sentir firmeza com as meninas, a próxima vai? Com certeza vai, ele vai se amarrar no vídeo aí, e na próxima é esse cara que vai se jogar, beleza? E você que tá aí, tira essa bunda do sofá, vem saltar, a mãe tá ali também, ó, tudo bem? Ela vai, ela vai na próxima, na próxima encarnação, beleza? Então vamos nessa, você que tá aí, tira a bunda do sofá, vem saltar, a paraquedas em botão. Música 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 E aí Isabela, beleza? E aí O que você está achando? Tranquilo? Tranquilo E aí Isabela Vamos lá, aniversário de Jesus aqui também, galera Parabéns pra ela Parabéns pra você Essa data querida Muitas felizes E aí E aí Parabéns O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai meu coração! Marabéns! Muito bem! Ai meu Deus! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Mano do céu! Isso foi muito legal! Parabéns! É isso ai! Conmemorou em alto estilo! Sim! Nossa! Melhor de verdade! É! Eu estou! Estou marcado né? Sim! Nossa demais! Parabéns! Obrigado! Aí está pilotando o paraquedas! Boa! E aí vai! Vai para a gente agora! Uh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Recomendo! Recomendo! Recomendo demais gente! Parabéns! Mandou muito bem! É isso ai galera! Isabela mandou beijasso! Faz que nem ela! Vem saltar! Rafa Lima para Quedim Boiturva! Você não vai se arrepender!